Em meio a uma decisão que precisa tomar entre renovar ou sair do PSG, um novo concorrente pode estar chegando na briga por Mbappé. De acordo com um jornal britânico, o francês gostaria de jogar no Arsenal por conta da admiração que ele tem por Thierry Henry, que fez história com os Gunners, ganhando nada mais nada menos que uma Premier League invicta. Esse possível novo destino faria uma rivalidade entre Mbappé e Haaland crescer, já que todos nós, fãs de futebol, esperamos uma nova rivalidade parecida com o que foi Cristiano Ronaldo e Messi. A decisão só cabe a Mbappé, e aparentemente essa novela não terá fim tão cedo. E aí, o que você acha? Pra onde o Mbappé deveria ir? Deixe aqui nos comentários.